E a gente começa o Direto da Redação de hoje trazendo uma boa notícia para você. Tem município aqui da região oeste que já vacinou mais de 99% da população contra a Covid-19. Eu sou o Felipe Bastos e trago mais informações no Direto da Redação de hoje no oferecimento de ferragem chancherê, do piso ao teto, negócio concreto. E quem está comemorando todo esse momento são os moradores de Guaraciaba, no extremo oeste do estado, uma cidade com pouco mais de 10 mil habitantes. A secretária de Saúde do município, Daiane Dorigon, conversou com a nossa equipe e trouxe mais detalhes de como está sendo realizado todo o processo de vacinação no município. Vamos conferir. 99,6% do seu público-alvo imunizado. Portanto, todas as pessoas com 18 anos ou mais aqui no município que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Isto conforme a vacinação, os dados do vacinômetro que são lançados no sistema e divulgados aqui pelo município. Temos ainda alguns pacientes para virem vacinar durante a semana. São pacientes que estão em um período de intervalo de 30 dias que necessitam após a Covid-19. E temos também aquelas pessoas que assinaram o termo de recusa, que se recusam a se vacinar contra a Covid-19. E este foi mais um Direto da Redação de hoje. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais ou mande a sua sugestão de pauta para o nosso WhatsApp 499-8811-1036. E até a próxima!